60 centímetros comprimento, 50 de largura, 50 de altura, vidros extra clear com espessura de 10 milímetros, a caixa de vidro com a lapidação 45 graus, é esse detalhe que você está vendo através dessa simples filmagem, então está aqui o detalhe da lapidação 45 graus, fica show de bola gente, os aquários que eu monto com a lapidação 45 graus, estou afastando um pouquinho aqui para que vocês tenham uma visão menos pior, porque estou filmando aqui do celular mesmo, mas acredito que dá para você ver aí certinho. Aqui é o sistema gente, daqueles aquários da Red Sea, inclusive estou aproximando aqui ó, você está vendo aí ó, as peças de plástico da Red Sea, o sistema de captação para o Samp, esse aquário pessoal é do Carlos, da cidade de Campinas, interior aqui do estado de São Paulo, não sei se o Carlos retira aqui ou ele solicita a retirada. aqui estão as conexões pessoal, da própria Red Sea, são as peças originais, e depois o Carlos faz a fixação no momento da montagem, um detalhe aqui mais uma vez, eu fiz um reforço mais que necessário na torre de captação da água, tanto no fundo e na lateral aqui, para que o Carlos tenha um negócio para anos e anos na sua residência sem dor de cabeça. Então, finalizando essa parte aqui, as peças originais do aquário da Red Sea, estou afastando aqui e depois tem outro aquário do Carlos pessoal. Uma informação gente, estas conexões foi o Carlos que trouxe até aqui, ele tem lá na sua residência um aquário original da Red Sea, porém com os vidros riscados, ele perguntou se eu fazia a reforma, expliquei que não, aí ele optou por trazer as peças e aí eu acabei montando esse aquário diferenciado, com os vidros extra clear, com a lapidação 45 graus, os vidros com espessura de 10 milímetros, modéstia a parte, falando aqui pessoal, ficou melhor que o próprio aquário original, falo aqui porque o meu trabalho gente, é com amor, é com carinho, é um aquário personalizado que eu faço questão de realizar aí o meu trabalho e depois deste tem outro aquário do Carlos, estou preparando a montagem, depois eu compartilho com vocês aí, as cotações das caixas de vidro via Zap Zap ou via Emaill, da forma que você vê através dessa simples filmagem, eu envio para todo o território nacional, ou seja, se você não vai retirar aqui na loja minúscula, na menor loja de aquário que existe no território nacional, no momento do pedido de cotação, manda o CEP para cálculo do frete, eu envio para todo o território nacional, as mensagens do Zap Zap, já falei, mas eu reforço, como eu falo aqui, precisam ser objetivas, ou seja, eu preciso entender o que você pretende, se eu recebo uma mensagem sem conteúdo nenhum, fica difícil, então por gentileza, filhos e filhas de Deus, mande uma mensagem da forma que eu consiga lhe entender para passar a cotação, Rogério meu nome, da menor loja de aquário que existe no Brasil, e o endereço daqui aí, olha aí, o endereço daqui na descrição desse vídeo simples, por enquanto é isso, depois, em caixas de vidro, além da próxima caixa do Carlos, tem muito mais mais aquário de encomenda do pessoal, é isso aí, tchau!